No que vinha, é agora. Mano, agora vale tudo no estado de CT, porra. É agora. Vamos, Liminha. Vamos. Estão falando que a FURIA é um golfinho, velho. Vem, faz uma graça e afunda. Começou o terceiro mapa. FURIA e Vitality. Confronto duro aqui, velho. Pô, jogando com os melhores do mundo, Liminha. Pois é. Olha a entrada, olha a beleza. Beleza, beleza. Olha, olha a beleza. Aqui acabou, porra. Vambora, Liminha. Vambora, vambora. Brasil. Que beleza, velho. Duas kills do Yuri, ele nem perdeu vida. Bora, bora. Pega ele, pega ele. Vai, vai. Pega ele, pega ele. Vai. Olha lá. 5 de HP, um sopro mata ele, pô. Assopra. Assopra ele. Calma. Ele não tem a bomba, né? Não, a gente já gastou uma H e uma flecha à toa. Custa dinheiro isso, né? Sim, pô. Assopra nele, ó. Olha lá. Hum, caramba. Ele tá, ele tá relutante. Mano, ele realmente acredita que dá, né? Aí, mais uma flecha que a gente gastou. No fundo, ele sabe que não tem chance, ó. É, toma, 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 beretada. 1 a 0, é isso. Que beleza, hein, Yuri. Que beleza, ó. Beleza, cara. 1 a 0, não plantar a C4. É Glock seco do time da Vitality. O Arte fez eco. Eita, o Arte sabe de algo. É meta agora, né? Você... Essa é meta já desde um ponto. 1.6, minha. Não, mas você fazer esse eco no segundo, secaço. É, mas desde um ponto. É. Nada de muito novo, não. É, não vai ser casco. Tem uma Diggle ali no Magic, né? É. Mas não tem, não tem colete, tem nada. É. Só tem calma. Eles querem que a gente gaste umas Molotov, umas Fresh, umas HLs. Querem que a gente gaste aí o que a gente tem, né? Mas o Arte sabe que é secasso. Tanto que ele tá só com a... É. Com os pisola ali. Boa. Boa. Beleza. 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 Armado. Maravilha. E o parceladinho do Cacerato. 2x0. Vamos ter a W aí. Vamos ter um round armado aí, promissor. O bom, cara, aqui eu só quero um espanco nosso, Liminha. É pedir muito? É. Vai embora, vai embora. Bora, bora, bora. Bora. Já colocamos ali o safe no pezinho, né? O drop, na verdade, no pezinho ali. O safe tá de AW, né? Na parte ali do fora. Vamos ver como é que vai se desenrolar, velho. A AW, né? O Arte humilde, né? Fez o eco pra dropar a AW e agora tá de fama, velho. Tudo que a gente precisa pra ganhar essa nuke é ter um fora forte. Se a gente tiver um fora aí forte, vai dar bom, velho. Tá molotov aí, não sei não. Um X5 do Pri vai passando, chega a smoke. Tão caminhando pro bombe B. No bombe B tem o drop ali. O Arte vai beitar. Beleza, safe. Na smoke. Não sei o que que rolou. Quero o replay. Quero o replay. Quero o replay. Já escutaram, já fez barulho. Aí, ó, o Arte beitou. Quem joga é o drop, ó. Quem joga é o drop. Beleza, drop. Boa. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Deu a HS, deu a HS. Beleza, safe. 2x2. Olha o do Pri. É a, é a, é a, é a, é a. É a do Yuri. Ai. Nossa, é a... Plantar ainda. A Gré vai matar? Não! Três! E ele... Meu Deus. Ai, ai, que azar. Isso. Deus. Calma, que é o cacerato e hoje tem, Liminha. Hoje tem. Vem comigo que hoje tem, ó. Hoje tem. Vem comigo que hoje tem. Hoje tem. 2x1, Liminha. Vai ser jogo pegado. 2x1. Pegado, Liminha. 2x1, Liminha. Temos meio que sem dinheiro agora. É, não tem, não tá tão, tão, tão sem dinheiro, mas não tá tão, 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 tão com dinheiro, velho. O Zayu, ele é diferenciado, né, velho? Mano, o lixo ficou com 3 de HP. E sobra uma bala dessa, velho. Pois é. Olha. Beleza, Arty. Boa, Arty. Que isso? Que isso? Meu. É o pedágio do Arty, Liminha. Caralho. Vai caçando, vai tomando. E olha o Arty, ó. Ele já tá ali, ó. Ele já tá lá, velho. Ele já tá lá. Pô, mal passou por um pedágio, já tem outro, Liminha. A estrada é assim. Viu. Toma. Toma. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, pegou. Tem dois. Ele já falou, tem dois lá embaixo. Ah, fechou a porta ali, né, com a bomba, com a smoke. O round fica bom. Tem duas M4, tem a W. O Misuta tá com pouca vida. O do Pri é o Lurker. Sujo, né? Eles vão subir pro bombear? No bombear tem uma rapaziada também, né? Ó. Aí. Carcerato. O bom é que o Misuta que vai subir, ele tem pouca vida já, Liminha. Ó lá, ó lá. Aí, já tomou. Ó, já tomou. Calma. Calma. Caramba. Beleza. Porra, vambora, Liminha. Que round gigante. Eles tão sem dinheiro. Boa, boa. Muito vontade. Caramba, que round do Arte. Brasil. Que round do Arte, velho. Que round do Arte, velho. O Arte jogou e não foi pouco, né, velho? Jogou e não foi pouco, velho. E aí é eco dos caras, Limi. Quando você vê, é 4x1, porra. É 4x1. O fiscal do Arte, eu acho que ele já nem existe mais. Ele foi fiscalizar outro, Liminha. É. O fiscal do Arte, ele deve ter virado fiscal aí de outra coisa. É, o Arte tá, pô, destruindo. Agora ele falou que ele se demitiu e virou fiscal do drop. Ah. Tá aí, tá aí. Ó aí, ó aí. Cadê o fiscal do drop? O fiscal do drop foi a loucura. Vai plantar, Liminha. E anota, e anota, Liminha. E anota. Nossa. Vai plantar ainda? Vai. Não. Não vai. Não, não vai. Não. Lógico que não vai. Não vai. Tá de brincadeira aqui. Cara, é o Arte. Calma, Arte. Calma. Olha que beleza, hein, velho. 4x1. Perdemos só uma arma. Tamo safe, Liminha. Tamo safe. É indo, velho. É indo. Devagarzinho, né? Agora, devagarzinho. Devagarzinho, devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Vambora. Beleza, Yuri. É bom, Yuri. Mais um. Mais um beleza no pezinho. Levou outro. Vazou o pé, Liminha. Beleza. Outro. Aqui foi. Aqui foi. Mais um que ia. Aqui foi. Atropelados. Atropelados. A fúria é isso aí, Liminha. Da quem chegou agora. A fúria é isso aí? É isso aí, é isso aí. É a fúria. É a fúria, né? Mas é a ultra fúria? É a super fúria? É fúria, fúria. O nome já diz por si só. Que beleza, cara. Que beleza. E a eco deles, Liminha? Mais um eco. 5x1. O duro é que é difícil até pra eles plantar, né? Eles não conseguem plantar a C4. Mano, eu tô um pouco preocupado com o Arte fora. E eu ia até falar, né, velho? Que essa nuke de CT nossa, sem o Arte, morrer fora todo começo de round, ela é muito embaçada, né, velho? Ó lá, ó lá. Agora, ó lá. Ó lá, ó lá. Beleza. Beleza. Safe. Safe. Faz que pegue outro. Aqui. Ai. Tem que se manter no que tá dando certo, velho. A nuke da fúria de CT sem o Arte fora, Liminha. É a melhor nuke do planeta, velho. Vai dar biquinho pro cacerato, cara? Você tá de brincadeira? Nossa. Nossa. Safe não vai imaginar. Meu Deus. Encostou o cano na cara do Safe, Liminha. Que absurdo. Que absurdo. E ainda... Vai, toma. Morre, 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 morre. Nossa. Morre, morre. Não morre. Morre. Meu Deus. Que isso? Até isso também tá... Que isso? Ele deu HS, foi o drop. Hora extra. Meu Deus. Morre. É o... É o Apex de ferro, meu. Não dá. Beleza. Pronto. Beleza. Guarda o W. Guarda o W. Meu amigo. Que round, Liminha. Que round bizonho, Liminha. Que que foi? Nossa. Cara, se o cameraman for amigo do Apex, ele não bota o replay do que o Apex fez lá em cima, velho. Nem tem também por que pôr, né? Porque ele não fez nada, né? Caramba, velho. Olha. Ó. Ó lá. Fingiu que nem aconteceu, né? Fúria 6, Vitality 1. Eu quero 12, Gal. Ô, Liminha. Isso é gula, hein? Ah, os dois se acertaram. Caiu o Arte. Arte. Ah, o fiscal do Arte. Foi só o fiscal do Arte. Se demitile, Liminha. Foi só o fiscal do Arte, velho. Volta fiscal do Arte, velho. Olha, foi só o fiscal do Arte. Se demitile, Liminha. Porra. Porra. É, rolou um smoke ali de qualquer jeito. Ah. Pra, teoricamente, o cacerato sair desse tudo. Mas, porra, demorou, né? Vai, não vai. Vai, não vai. Eles estão indo pra B e a B é a B do drop. O drop tá ali, numa espécie de off angles, aí, Liminha, ó. É. Aí é matar um e morrer, Liminha. No máximo. No máximo. Assim. Guardou, né? Guardou, guardou, guardou. Guardou, guardou. Guardou. 6x2. Guardou. Jogaço, né? Jogo bom. É que a Vitality, o primeiro mapa, a Fúria ganhou no PikBank. É. A Vitality tava crente que a Fúria ia ficar em miragem. Ia rolar miragem, né? Esse parece duríssimo. É, quem também a Vitality estava na cabeça, né? Cheguei bem aí, apocão. Fúria, cheguei bem aí, como é que estamos? Tamo bem, velho. Tá 6, Fúria. 2, Vitality. Nuke. Terceiro mapa. Um pouco de drama, velho. Um pouco de drama. Tá. É. Vai dar pra acompanhar um pouquinho aqui esse mapa. Eu come aqui com vocês, velho. Tamo junto. Guarda. Como é que tá lá os flashes da F1, F2, F3, F4. Legal. Acabou de acabar o qualificatório da Fórmula 3. O brasileiro tava em terceiro no primeiro instint. No segundo ele caiu pra décimo terceiro. E amanhã é grid invertido. Do primeiro ao décimo segundo inverte. Ele chegou em décimo terceiro. E aí tem um cara que tava no primeiro lugar, tava sem capacete aí, é isso? Não, não vi isso daí, não. Como assim? Você viu quem fez o pole? A pole position dessa Fórmula 3? Mas eu não entendi. Você faz a pole pra largar em último? Na primeira corrida, né? Tem uma corrida sábado e outra domingo. O pole position foi o Franco Colapinto. Da Argentina. Mas aí o Colapinto, ele faz a pole hoje. E amanhã ele larga em último? Amanhã ele larga em décimo segundo. Por quê? Ele ganha algum ponto com a pole? Dois pontos. Mas tipo assim, o segundo lugar, por exemplo, não ganha nada. E vai largar em décimo primeiro. Caramba, é uma regra dura, né? É uma regra pra vários pontuar. Mas a corrida de amanhã vale metade dos pontos da corrida de domingo. E aí domingo é tudo certo. Ah, lá, né? Argentino sim, galera. Franco Colapinto. O argentino Colapinto, é isso? Isso. Mas ele tava de capacete. Eu acho que sim, minha. Eu não entendi por quê. Eu não vi ainda. Eu vou até pesquisar isso aqui. Tá aí. Seis, Fúria... Ah, tá. Agora eu entendi. Qual que é? Depois eu vou ver qual que é. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que é, né? Ele tava de capacete e tal. Acho que eu vou... Olha, esse round importante aí, né? É. O Art fora. O Art é meio que fora no Terra. Então, o Art só precisa sair desse fora de novo, Liminha. Ele tava tão bem ali, velho. Vem a flash, já vem a kill também. Cai o Art. O Cacerado devolve Yuri também. A C4 é nosso. Nossa, C4 é nosso. Cacerado. Beleza, safe. Opera ele, porra. Calma, beleza. Humilde. 3x1. E aí vai ter que guardar. Guardou. Olha lá. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Dá uma abaixadinha. Não é um negócio assim? É. 7x2, fracúria. Eu quero 12, Galo. Eu quero 12. Liminha pediu 12 desde o começo mesmo, velho. Olha o tempo aí, rapidão. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. 7x2. Pô, apocão, tá bonito ver a Superfúria, velho. Porque, pô, mano, não é tipo assim, não é mais uma novidade. Já a Fúria tá jogando de igual pra igual contra os top 6 do mundo, top 2, top 8. A Fúria, mano, a Fúria é isso aí, apocão. Dá, mano, eu não posso falar por não ter visto, mas, mano, uma coisa que eu posso falar é que eu fiz análise da Vertigo da Fúria no Major e eu botei que, cara, eu sempre achei a Vertigo da Fúria uma das melhores do mundo. Parece que foi um passeio, né? É. Que passeio? Passeio da Fúria. Ah, sim. Hoje, eu acho que não é loucura falar que a Fúria é fácil. Top 8 do mundo. Fácil. Hum, fiscal do drop, vai a loucura. Beleza, safe. Beleza, adulto. Tá bom, Zayu. Beleza, safe. Olha lá. Opa, acertou. O Seca acertou. Esse tiro pegou no Zayu. Fica a baranda aí, vacilão. Ele não viu. Ele não viu, Arte. Passa lá, Zayu. Passa ali. No... Há poucas, Global Power Ranks. Hoje, a Fúria estaria no top 8? Global do Power Rank. É... Pô, não parei pra fazer ainda, né? Mas acho que sim, viu, Gal? Acho que sim. Confirmado, então. Fúria top 8 do mundo, já. Obrigado pela moral. Nem parei. A Entropy, que tá quase top 8, pô. No... No mundo? Pô, e você hoje, você não analisou a... Ai, ai. Eu vacilei, eu tô ligado. Eu já fui cobrado por isso. É, você não analisou a 0-0 e a 0-0 perdeu de novo. Tá vendo? Meu Deus, o que tá rolando aqui? Caramba, olha aí o... Do nada. Toma essa HE na bunda, então. Nossa, não pegou. Ô, louco. Como é que tira dois de... Beleza. Boa, boa. Relaxa, relaxa. É o Apex, pô. Imagina, imagina. Meu Deus. Ai, aqui complicou demais agora. É o Cacerato, pô. Porra. Onde tem clã de no Cacerato, pô? Olha aí, ó. Ele gritando lá, porra. Ó, vai gritar não, porra. 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 Eu vou botar pro Apocão, porque o Apocão não deve ter visto, velho. O Apocão não deve ter visto. Eu vou botar aqui, velho. Aí, ó. Pra dar aquele clima gostoso. Cadê, ó? Aqui, ó, Apocão, ó. Escuta isso aqui, ó. O Art mandou. É depois do primeiro mapa, hoje, ó. Ele tá usando o nóis no huddle. Metendo o lobo, gritando pra caralho. Ainda fez o huddle, os caras zoando. Aí, acontece isso, né, mano? Vai zoar? Vai ser zoado. Vai tomar bizon, vai tomar. Não mata ninguém. Mas é só o terror, né, Ber? Fala tudo. É. Falou tudo. Falou. 100% do que eu ia falar. E aí, só ganha, zero. Não dá pra ouvir. Não dá pra ter mais. Vambora. Tá aí, né? Tá aí. Tá aí. Tá aí. Depois da Vertigo, isso daí, velho. Matou de bizonho os caralho, Apocão. Caraca, mano. Inclusive, mérito da ESL, que depois da Vertigo, botou segurança pra ficar de olho na rapaziada da Vitaid, que parece que eles queriam fugir pro hotel, Apocão. Ah, você e a Letty dando essa risada aqui em casa. Eu não posso fazer nenhuma piada aqui em casa. E se não é o Liminha, é a Letty que fica. Eu faço a piada, é a Letty que fica. Ah, 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 ah. Ou o Liminha. Beleza. O que aconteceu? Ele deixou uma estuta com 18 ali na Smoke. O 8x2. O 8x2 é perigoso, né? A gente tá sem dinheiro. Esse round aqui é round decisivo, velho. Não tem o que fazer. Esse 8x2 pode virar um 8x7 ainda sem a gente perder esse round, velho. Então, torcedores, calma. O Art morreu, normal, o time tá preparado pra este momento. Eu não sei. Pô, eu acho que a zica máxima aqui foi eu ter demitido o fiscal do Art na Nuke, né, mano? Fizeram duas smokes juntas ali e perderam uma smoke lá pra baixo. Opa? O quarto molotório, mas não tem smoke. Tomaram. Beleza, safe. Ué. Cara, o que tu vai fazer com ele? É, é o único lugar pra estar de AW aí. Eles vão subir pra A ainda. Será? Vai. Eles vão subir pra A. E tamo preparado? Tamo porque tem um cara na garagem. Se eles voltar A, tem um cara dentro da garagem ali no mapinha. Tá. Mas não vai. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. É, tem que ser B. Tem que ser B. Nossa, molaram o Batman. Beleza. Guardou, 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 guardou. Guardou, guardou, guardou. 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 Deu ruim. Guardou. Não é hora, não é hora, velho. A fúria tá sendo super adulta o tempo todo. Não é hora. Olha lá. O Drop falou, vamos. O Cacerato falou, não vamos. O Drop falou, vamos. O Cacerato falou, não vamos. Olha lá. Não vai, não vai, não vai. Não vai, 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 não vai. Relaxa que o Cacerato é o rei de fingir que vai, mas não vai, Limeia. Ele quis só enrolar o Drop ali. Falou, não, eu tô indo. Calma, o Drop falou, vamos, vamos, vamos. Ele falou, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, vamos, vamos, tô indo, tô indo, tô indo. E aí quando vê, tá aí, guardou. É um treino que a fúria tinha que fazer, porque a gente tava falando sobre isso. Começou, vai treinar. Começa o primeiro round. O Arte dá kill no console. Aí já treina a situação, começou o round 5x4. Não, não é piada, Gal. É sério, Gal, é sério. Eu tava falando com a Pocão ontem, pô. Fazer uns treinos assim, pô. Vai revezando. Alguém dá kill no console no começo do round pra dar, pra jogar, treinar a situação de 5x4. É melhor o cara nem entrar no server, né? É isso, Gal. Eu tô falando agora. Você entendeu, né, Lémi? A minha história não é assim, que às vezes buga o meu vídeo, velho. Não, mas o Limi e a Letty, eles fazem bem lento mesmo, tá ligado? Eles fazem... Pra me alastrar. É, né, pra alastrar é uma piada mesmo, né? Não entendeu? A culpa é uma pouca? A culpa não é uma pouca. A culpa é a piada, velho. Olha lá. Olha o Arty. Puto, o Arty de algo e fora, velho. Porra, é o maior castigo que a gente pode ter, velho. O Gal fica maluco, velho. Beleza, Arty. Nossa. Nossa. Beleza, drop. Beleza, drop. O que ele fez? O Duplito é 14 e trocou. Trocou. Olha o Arty. O Arty tá lá embaixo. Olha o Arty. Miou primeiro. Opa. Ele falou, putz, o cara não sabe que eu tô aqui. Sabe sim. Meu Deus. Caralho, o Arty, ele foi tirar a cara. Só varar esse smoke. Não vá... Nossa. Caramba. Calma, 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 calma. É o cacerato, porra. Ah, não, velho. Complicou. 8x4. Porra, era 2x3 esse round, né, velho? Pô, foda. Mas esse round foi muito tenso dos dois lados, velho. A Fúria jogou muito bem. O Drop jogou muito bem. O Arty rotacionou muito bem. Ele pegou o Marquill lá no vermelho e tava dentro do bombe da base. B, mas os caras jogaram bem pra caramba o 2x4 ali também. Velho, o que fodeu? Teve um momento ali que o Arty, ele zoou o primeiro, tal, não sei o quê. Aí ele tirou a cara, né, velho? Ele viu o cano e tirou a cara, velho. Se ele fica ali meio que trocando tiro, velho. E aí talvez depois que ele tirou a cara, talvez ele podia não ter colocado de novo, né? Apesar do cara saber onde é que ele tá, ele ganhava um tempinho ali pro cacerato chegar. Mas... Ai, oito a quatro, o cacerato tá aí, ó. Forçou o M4. O time da Fúria vai forçar tudo. Eu falei, velho. De repente, aquele tava oito a dois. Eu falei, oito a dois vira oito a sete. Oito a quatro. Vamos ter fé. A gente precisa desse round aqui. Se não, se a gente perder esse round, ele é no máximo nove a seis. Dominamos o miolo. Jogamos a galera pra fora. Bora, drop. Dá na cara dele, drop. Ai, drop. Como? Ele abaixou na hora, velho. Ai. Ai. A fufora é deles. Ah, no jogo tem uma perigada aqui, velho. Cacerato. Tá? Essa posição é bem interessante. O problema... Olha lá. Fakezinho mesmo? Não, o Zaiu tá já com a C4 lá no cat. Os caras vão ter que entrar, velho. Pô, o Cacerato vai ter que dropar e descer esses dois, velho. Eles podiam fazer a smoke... Opa. Não, 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 não. Não, 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 não. A arte. O Tiff morreu também. Nossa, eles vão voltar ainda. Voltaram, voltaram. Tão dando a vida. Meu Deus. Nossa, o que teria sido ser esse round se os caras entram pelo cat? Ai, 8x5. É, vai ser um eco agora, né? Então... Por isso que eu tô falando, que é no máximo, no máximo, no máximo, dando tudo certo, é 9x6, velho. Que não tá ruim também, né? Só não tá o que a gente imaginava que podia ser, né? A nuke pode ser também ter rizinha de vez em quando. Tô indo embora, velho. Não, não, não. O chat tá muito chato. Eu vou embora. Eu vi duas vitórias da Fúria. Tô indo pra minha Fórmula 1 até ele, porra. Não! Que isso? Que isso, Apocão? Fica! Pelo Apocão, velho. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. Meu amigo, Liminha. O Apocão foi? O Apocão foi? O Apocão jogou a toalha. Caramba, o Apocão jogou a toalha, Liminha. Caramba. Arremessou, arremessou a toalha. Que a outra? Que a outra? Opa, opa. Ganhamos espaço. Ai. Ai, o ar... Opa! Tá, tá espotado. Caramba, velho. Olha onde o safe tá. Cara, muito maroto. Não, drop. Ô, drop. O que que tá acontecendo com o drop, velho? O que que tá acontecendo com o drop, Limas? Ai, 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 ai. É, oito a seis. É brigar no nove a seis, Liminha. Beleza, Arte. Valeu, valeu. Arte, três kills aqui, velho. Oito a seis. Tava oito a dois. O jogo duro. É fazer nove. Duro, duro, duro. Nove o pistol. É nove o pistol, garoto. Ai. É nove o pistol, nove o pistol. Vambora, velho. Ainda dá a kill, Liminha. Nove o pistol, velho. Ai, que isso do Pree? Forte. Fortíssimo, velho. Calma. Travou. Beleza. Boa. Carcerato. Atira. Beleza. Boa, drop. Boa, drop. O que é isso? Bate três. Essa posição é boa do drop, velho. Essa mata um com certeza e depois morre. Ué? Beleza. Olha o drop. Não, mas aí, velho, o drop já fez a dele. É, vai matar. Olha lá, já fez a dele. Aí, ó, é dez segundos. O Zan não tem muito tempo pra escolher bomba e pra dar fake plant, nada. Se ir um de cada vez, enquanto ele tá clicando lá. Aí, ó. Nove a seis. Vambora, Liminha. Vambora. Volta pela boca. Pela boca agora, né? Volta, apocão, velho. Volta. Volta. Cadê a boca? Volta. Volta. Volta, apocão. Volta, apocão. Pelo a boca, velho. Pelo a boca. Pelo a boca. Comunicação profissional. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Provavelmente procurando por você, Peter. Eu vou no do, ok? Cuidado. Você está? Espera para mim, eu vou no do agora. Não está planejado por você, Peter. Não, está bem. Só para ver agora. Vai estar já fora, Pierre. Sim. Primeiro lado. Ele está procurando por você. Não! Boa sorte, Matu. Se inscreva. Boa sorte, Matu. Ah, ele minha, ele minha, ele minha, velho. Ainda está aqui para nós. Está bom. Está tranquilo. Não é que está tranquilo, mas sem motivo para desespero. Sem motivo para desespero. 9x6. Fazer esse pistol. Empurrar. TR. Forte da Fúria TR. Vai lá. Dinheiro para lá. Dinheiro para cá. Bora, Liminha. Bora, velho. Pô, era isso que nós queríamos ver, né, velho? O jogo da Fúria começou, velho. Pô, isso daqui é um jogo de Major, não é, velho? Tipo, é um jogo de playoff de Major, né? Sim, sim. Isso é verdade. Só mostra a comunicação da rapaziada da Vitality, né? É, cadê a comunicação da Fúria? Cadê a nossa comunicação, né, velho? É. Ai, velho. Ainda dá, Limas? Dá. Não está fácil, mas não está. Sem desespero, pô. Sem desespero. Todo esse medo aí, sim. Sim. Todo esse medo, calma. Sem jogo. Eu estou com um pouquinho de medo, viu, Limas? Ah, tem muito jogo. Tem muito jogo. Tem muito jogo. A Nuke é mais TR que Inferno. Ah, é. Certeza, certeza. Não, isso é, velho. E agora aqui é pelo apocão, né? Pelo apocão, pelo apocão. E atualização aí, né? Zero, zero, dezesseis. GTZ Bull, seis. Eles ganharam o segundo MDU. Opa, mas tá rolando várias MDU, é isso? É, me parece que é tudo assim. É, perdeu outra aí. Ué, zero, zero, nation, dezesseis, é o... Ah, é grupo, né? É grupo, é grupo. E agora vai ter um zero, zero, nation e sal, é isso? Não, não, é... Zero, zero, velox, né? Um upper and low, é. Ah, aí eles têm que ganhar da velox agora, né? É. Tá aí, senhoras e senhores, voltamos para o último tempo do último mapa da melhor de três. Vitality e Fúria. Caiu o Zayu. Caramba. Tropa e Sefe, Cacerato foi. Caiu o Yuri aqui, acabou, Liminha. Guardi já tomou muito HS. Varado daqui, varado de lá. Nove, Fúria, sete. Vitality, meu amigo, esse jogo tava oito a dois, Limas. Calma, Gal, calma, ó. Eco seco, vai para o armado próximo, vamos fazer esse dez. Sem desespero, sem desespero. Nove a sete. Tamo na frente, tamo na frente. Tamo na frente. Ô, força... Ah, não, é. É um magalhar sem herói, Liminha. É uma galhar, é uma galhar. É uma galhar herói. Mata ele! Oxi! Ah, olha, olha o do Pri, velho. Bloca ele, bloca ele, calma, isso. Pega isso, pega a galhar de volta. Pega a dele também, pega na dele. É, não tá bom não, Liminha, não tá bom não. Os caras aí, ó, pegaram galhar ainda. Nove a oito. O importante aqui é continuar na frente. A gente precisa agora desse terceiro round aí do segundo tempo para fazer um dez a oito, velho. Duas galhar, três AK, todo mundo com coletão, umas utilitárias para jogar. Décimo oitavo round. É importante achar rápido esse round aí de TR. Faz a molotov, tenta achar alguma coisa. Uau, que isso, mano. Que isso. O Arte já tá com dez de HP. Uma loucura. 5x5. Mas não vai dar para contar muito com o Arte, não, velho. Um minuto e vinte e sete. Não tem nem a W, né? Uma W, uma scoutzinha para dar na mão do Arte. O Arte agora vai ter que trabalhar aí de Lurk. Ele vai ter que fazer alguma coisa, velho. Smoke da porta. Yuri vai passando ali para a montanha. Drop já colou ali na rampa, na entradinha da rampa. Esse round, Limas. Carcerato vai abrindo. Carcerato de AK é uma esperança, velho. Uma boa esperança aí. Dá para ficar abalado com o rolete do Arte estar com dez de HP, não. É, antes vivo do que morto. Exatamente. Beleza, Cacerato. Caiu o Arte, mas caiu o safe. É 3x3. Saiu. Misuta. Consegue a kill. Caramba, quase que ainda pega o safe. Caramba. O safe tá com pouca vida. O Yuri, ele faz essa posição de CT, Liminha. Ele manja dessa posição, ó. Mato primeiro. Mato segundo. Valeu. Vamos forçar de novo. 9x9. Vamos forçar de novo, Liminha. Vamos forçar de novo, Liminha. Vamos forçar de novo. Pelo apocão. Vamos embora. Vamos embora. Pelo apocão, Liminha. Tem que empurrar. Tem que empurrar. Nossa, batalha pausada. E eles estão gritando, né? Eles estão gritando. Cara, pra Vitality aqui, já tá num rolê de sobrevivência do campeonato. E outra. Eles sabem que eles estão jogando contra um dos melhores times do mundo. E que eles precisam dessa vitória, né, velho? Não é todo dia que você tá quase aí ganhando da fúria, né? É? É. 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 O Sonic aplaude. Vitality 9. Fúria também 9. Ó, a adulta fúria mandou uma pistolinha coletinha, Liminha. Se for pra ser, será. 9x9. Tudo igual. O que for pra ser, será. Posso. O Sonic entrou. Não achou nada. Não achamos nada. Não achamos nada. Os caras viraram, velho. Os caras viraram. Mas tá, não jogamos um armado decente ainda também, né? Sim. Vamos ter a calma, né? Uhum. Vamos ter a calma, né? Vitality 10. Fúria 9. É agora. É agora. Beleza, drop. Boa. Safe tá de AW. É o primeiro round armado, armado, né? É. Armado, armado, armado. Primeiro. Todo mundo já acaba AW. Saiu, consegue a kill. Já veio a C4. Vai girando pro galpão. O Art e o Yuri passaram ali pra debaixo do Cat. Beleza, drop. Boa, drop. Fala do drop aí, ó. Fala do drop. Fala pra ele já. No round aí, mais importante até agora. Já são duas kills pra ele. Trade rolando. Ai, consegue pegar a kill. O que é isso? Drop tava como? De sem reload? O que que aconteceu com o drop? Beleza do Pri. Cacerato. É o Zayu. A gente sabe que o Zayu é o cara do fora. E é só o Yuri e o Cacerato, velho. Guardou aí, tá, Zayu? Guardou. Ele vai. Ele vai, Liminha. Ele vai. É óbvio que ele vai. Quer pegar a Wzinha ali? Não vai. Passou o reto. Passou o reto. Ai. Meu Deus. Beleza. Toma na cara, Zayu. Pum. Toma. Vamos. 10x10. 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 É isso, mano. 10x10. E a nota. E a nota. E a nota. Vambora, hein, puma. Ai, meu amigo, velho. E a nota. Que beleza, velho. Que beleza, velho. Kills importante aí do drop e o x1 do Yuri aí gigantesco, velho. Entrada. Rush B. Rush A. Não. Hum. Isso. Desceu. Desceu. Nossa. Caiu o seio. Meu Deus. Olha onde o Apex já tava. 2x4. O Yuri não vai imaginar que tem esse cara da casinha. Cai o Yuri. Se plantar é humilde. Se plantar é humilde. Humilde, humilde, humilde. Plantou. Planta. Tira a arma. Tira uma. Caralho. Pararam ele, velho. Ele ainda acertou um tirinho. É 11 a 10. Acha, coração. Valeu, né? Valeu, valeu, valeu. Tá bom. 11 pra Vitar e te dar isso pra Fúria. Vai ter, né? Vai ter bastante dinheiro agora. Também é Fúria. Cara. Eu não sei se é bastante dinheiro, velho. Mas assim... Liminha. Isso aqui podia ser um Major, né? Podia. Então... Pô. Tá da hora o jogo, não tá? Tá. Tá bom, velho. Vambora. 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 O Apex vai gritando. Temos 5K. Tá bom, né? Tenho 5K. Temos 5K. Não tem 5K. Amo 4K. E rush! Beleza, cacerato! Ah, do Pri! Como que ele matou três? Não, safe! Mano, não sei, esse terceiro... Eu não sei o que rolou ali, minha. Eu acredito no Arte, velho. Para ele, Arte! Já mata Varado! O guardou! Não sei. O cara vai pegar ele por fora agora. Doze a dez. Doze a dez. Eco nosso? Ou não? Ó, do Pri tá rindo. Vamos ter calma. Tem que ser eco. Eu acho que vai dar para comprar ali. Mas... Como que ele matou três? Nossa! Ele eliminou. Por trás dele. E aí, mano... Foi bizarro, né, velho? Bizarro, velho. Por isso que ele estava rindo, né, velho? Ele falou... Pô, vocês não viram o que aconteceu na minha tela? A maior cagada! Duro, Limas! Duro, Limas! Doríssimo! Doríssimo! Momento de tensão, jogo pausado. Vai daqui! Vai de lá! Vai daqui! Vai de lá! Tá aí, velho! Ai, velho! Fé! Uma galhar herói no arte. Umas pistolinhas, uns coletinhos. Doze a dez. A Fúria precisa de seis pontos para fechar o mapa. A Vital só precisa de dois. Beleza, drop! Beleza, arte! Arte! Temos duas armas! Temos duas armas agora, ó! Beleza! Que é outra, marreco! Voltamos, Liminha! Voltamos! Que raid importante! Voltamos, voltamos, Liminha! Que raid foi esse? É a Fúria, porra! Nossa, voltamos, velho! Ai, Shakuração, velho! Bora! 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 Doze a onze perderam eco! Perderam eco aí pra gente! Cara, que beleza, velho! Que beleza! Perderam eco! Perderam eco! Perderam eco! Olha! Que round bonito, velho! Vambora, velho! Vambora! Doze ou onze! Olha! Brasil! Toma! Pô! E não só! Que pá! Pode isso, Liminha! Pô! Vandalizando o... Vandalizando o bem de terceiros, né? Essa mesa é dele? É... Alô, SL, né? Vandalismo, né? Tiltou, tiltou! Opa! Ô! Caterato! Já é 5x4! Liminha! Olha a nossa grana agora! E olha a grana dos caras, Liminha! Olha, mas não fala nada, velho! Isso! O safe tá ali de boa! O carcerato vindo pela porta! E vai, né? Se esconde já atrás do duto! A gente tem molotov? Tem uma molotov lá no safe! Né? Opa! Acertou um tirinho! Como quem não quer nada! Olha o totem, né? Hum... Vazou o cano! Só morre um! Só morre um, por favor! Não morreu ninguém! Beleza! Não morreu ninguém! Aqui acabou, Liminha! Que totem! Horroroso! Ai, Liminha! Doze a doze, velho! Doze a doze! Porra! Vamos! Tudo foi plantado! Tem que guardar! 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 Doze a doze! Doze a doze, velho! Nós chegou, Liminha! Nós chegou! Que jogo é esse? Chegamos! Olha! Caramba! E o Art tá ali, ó! De olho! Ele sabe que tem rapaziada na base! Ele quer cheirar, Liminha! Olha lá! Ele vai, ó! Ele vai, né? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Sniff, sniff, né? Sniff! Olha lá! Ele vai! Hum! Já foi... Fita dada! É fita dada, Liminha! Olha lá! Toma! Olha aí! Cheirado, né, Liminha? Cheirado! Que beleza! Eu sabia ainda! Olha aí! Que beleza! Porra! Nossa! Doze a doze! Uma arma eles têm! Uma arma! É! Calma, Liminha! Calma! Doze a doze! Faltavam seis rounds pra Fúria ganhar! Agora faltam quatro! Quem fizer, né? É quase que uma prorrogação já isso daqui, né? Quem fizer quatro, primeiro ganha, né? A prorrogação é isso, né? Mas é isso aí mesmo! É o problema! Já estamos na prorrogação! Já estamos na prorrogação! Quem fizer quatro, primeiro ganha! Fúria e a Fúria tem mais dinheiro, velho! Isso aqui, ó! Olha a arma aí que eles têm, Liminha! É no Apex! É isso que a gente perdeu no inferno! É! Ai! Apex! Foi isso que a gente perdeu no inferno! Porra, Apex! Tá de brincadeira, velho! Rapaziada! Rapaz! Calma, calma! Tem que pegar as suas armas, joga fora e ainda é quatro USP, pô! Caramba! E é USP seca, né, velho? Ainda é quatro USP seca! Caramba, velho! Não! Boa, boa! Boa, 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 boa! Panta! Cara, é aquilo em cima desse homem aí, de Zayu, velho! Aqui o que vai... Olha lá! Olha lá! E joguei tudo fora, viu, Liminha? E joguei tudo fora! Ele jogou a arma pro Misuto! O Misuto tá sem colete! O Zayu pegou a Info! Será que a gente sobe pra A? Meu Deus! É uma cilada gigante! É uma cilada saber! Meu Deus! Nossa, ele tomou HS! Tem que plantar! O cacerado tem que plantar, pelo menos! Não está se entusado com ela! Não está a triração! Tem que plantar no cacerado merece que ele... Não está. Ah. Tem que plantar também. Tem que plantar no cacerado! Pตr$%ó ветrar! quebrou, quebrou. Meu, tem que respeitar o homem, porra. Hoje tem, hoje tem. Porra, que beleza, velho. Hoje tem. Que rádica será que trouxe? Eu já fiz oito ali. Meu amigo, Livinha. 13x12, velho. Era 3x1, né? 3x1. Meu amigo. Vambora, velho. Calma. Aqui, Livinha, haja o que hajar. Eu já tô suave, velho. A fúria já me deu o que eu queria pra essa sexta-feira. Olha aí, olha aí. Toma aí, Marreco. Calma. Toma aí, Moscando. Toma você também. Aqui acabou. Aqui acabou, Livinha. Não tem mais ninguém no bombear. Ah, é nosso. Olha a grana da rapaziada. Eles vão guardar. Eles vão ter que 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 guardar. Beleza. 14. A bomba foi plantada. Calma. Aqui guardaram, né? Aqui guardaram. É, né? 14, 14. Eles vão dropar, né? Vão ter armado pu ali pro próximo. Ai, velho. E hippie NBK, né? O NBK vai estar fora aí da line principal da Maus. E o Tuga Alemão JDC entra pro lugar dele. Da base para o mundo, né? Tá aí. Tá aí. John DeCastro. John DeCastro. Cara, Liminha, faltam dois rounds, Liminha. Faltam dois rounds, velho. Ó, o Sonic pausou, falou... Tá em choque, porra! Tá em choque! Cara, vamos imaginar que aquele jogo contra o time do Jamie poderia ter sido a quarta de final, correto, Liminha? Correto. De um Major. Esse jogo aqui poderia ser a semifinal de um Major, correto, Liminha? Correto. Então, faz a matemática, Liminha. Esse ano tem dois Major, porra. Pera. Cara, tá acontecendo, Liminha. Não tem como mentir. Não tem como mentir. Não tem como mentir. Não tem como mentir. Tá na cara isso, velho. Não tem o que falar, o que não falar. Mano, tá acontecendo, velho. Tá acontecendo. Vitality 12 e Fúria 14. A Fúria tá pronta, Liminha. Não é questão, mas de opinião. É fato. É fato, velho. Tá em choque o Apex, cara. Calma, calma. 14 a 12. Aqui, a gente não precisa nem ganhar um round, a gente só precisa punir, tá ligado? Tirar cinco armas. Vamos, vamos torcer pra eles tirarem cinco armas, Liminha. Ó o Yuri. Ó. Ó o Yuri. Ó o Yuri. Ó o Yuri. Ai. Calma, calma. Tirar quatro. Eu fecho em tirar quatro, já. Eu fecho em tirar três. Três? Três. Trezinha. Três armas. Cadê, né? Quatro. Caramba Guardou, guardou De minha, não é feio guardar Mas tá sobrando Não é feio, mas então Uma hora é bom guardar Enquanto tá sobrando A vida é assim Você guarda enquanto tá sobrando Opa, opa, uma Duas Ai, plantou Plantou Mata esse Beleza Virou três Três Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Boa, drop Ele podia ter só, né Brincado com essa portinha, né Mas tá bom, velho Tá bom Tá bom Tá bom Pô, tá ótimo, velho Tá bom, porra Esse é o round Limas Esse é o round E agora Um vai dropar Outro vai dropar Acho que já vai ter uma Tiviça de arma aí Não vai? Mano, é aquele rolê, velho Caralho, olha a posição Do CT ali, velho É aquele negócio Climinha A gente tá Todo mundo tem Mas os caras Não tem pro próximo Entendeu? Essa que é a matemática Desse round A Fúria Se ganhar esse round Acabou Entendeu? Isso aqui é match point Isso aqui é um match point Liminha Vambora Ganha esse round aí Vambora Não achou nada Não achou nada Não achou nada Não achou nada E o Apex Cobre fora direitinho, né Velho O Apex, porra Um dos melhores cobridores De fora do planeta, velho Se não for o melhor Ele não vacila Ele, ó lá Ele não perde o timing Ele nunca é marotado Ele tá aí, ó Um cara, velho Ó lá Beleza, Apex Beleza Bracinho É o rei do bracinho, porra É o rei do bracinho, saiu Porra, não é problema É o saiu, Liminha O saiu é bom demais, velho O problema não é o saiu, não, velho Beleza Na cara Já foi mais outro de brinde Ó Beleza Aqui acabou, porra, Liminha Tamo na final do Major, porra Calma 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 O cara é perigoso É uma gisca Ele já ganhou quatro Desses daí que eu tô falando Beleza Beleza, Liminha Bora Mano, olha o sorrisinho do Yuri, velho Aqui acabou Aqui acabou, Liminha Aqui acabou, Liminha Pode pedir pro árbitro Aqui acabou 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 Pode sinalizar, Liminha Acabou Acabou Pode sinalizar pro árbitro Aqui acabou, velho Pode sinalizar que aqui acabou, velho Olha lá Acabou 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 Olha lá Que beleza, velho Olha essa imagem, Liminha Cara, eu vou até já deixar na pasta do tema da vitória Porque aqui eu acho que é playoff, não é, Liminha? Você que é matemático? É, se bobear, é Pô, se bobear, Liminha Você é um cara inteligente É ou não é? Daí tem que ser Tem que fazer os cálculos aí Vai chegando a nove, né? A nove Nove ponto Num grupo de seis É terceiro lugar no mínimo, não é? Vai chegando a nove Outsiders ali Não é? É Nove Classificar três Tem seis Nove É playoff, cara Olha aí, ó Acabou, Juizão O Guerri vai pedindo Olha as armas dos caras, Liminha Nossa senhora, velho Vitality 13 Fúria com dois Playoff points, Liminha Vambora, vambora Vambora Já tomou? Tomou, tá ligado Tomou, tá ligado Aquele round do Cacerata acabou o jogo, Liminha É A Fúria é isso aí, porra Porra, velho Hoje em dia a gente vive um mundo Que o jovem gosta desse Batman E não torce pra Fúria, Liminha O jovem não sabe de porra nenhuma, Liminha Como sempre, né? Como sempre, velho Porra, até de brincadeira, velho Fúria 15 Vitality 13 Isso aqui é bom demais, velho Isso aqui é bom demais, velho Nossa senhora Ó, só acertar uma entradinha legal Acerta essa entradinha Mano, hoje, Liminha Eu vou mandar uma mensagem pro menino Ney Perguntando se ele gostou desse Batman, velho Porque ele é fã, não é? Deve é, então Tá a fúria do Batman, velho Agora te passou a molotov Passou, passou Tá perigoso Tá perigoso Mole Será que o Art vai dar a volta? Ô, Art Ô, Art Calma O Art vai matar todo mundo Meu Deus O Art vai matar todo mundo O Art vai matar todo mundo Meu Deus Porra, Liminha Ai, ficou legal, hein, Liminha Porra, Liminha Você tá aprendendo com o pai, né, velho Porra Caralho, Liminha Caralho, você tá aí Foi nervosão, né, Liminha Porra Liminha, Liminha Porra, velho Você praticamente deixou o Art Cego, né Ele ficou meio que Porra, Liminha Porra, que zicada nervosa, velho Caralho Caralho O Gal ataca novamente Nada, velho Porra, 15 a 14 Aqui é prorrogação Ele me atira Aqui é prorrogação, velho Meu Deus O Art Foi Muita sede ao pote, velho Relaxa, Limas Relaxa Solta, solta Relaxa Cala, temos dinheiro Isso É, foi armado Dá pra ganhar assim A Furi gosta de ganhar armado, pô É dar na cara dele Relaxa Ó Beleza, a rampa é nossa Já olhou tudo Calma Tranquilo Quem corre é a bala, Liminha Olha lá, ó Vem Olha daqui Olha de lá Ih, o Misuta tá aberto Aí, ó O Apex Vem fazendo barulho Beleza A HE não foi boa Agora aqui O foi boa do Apex Mata o segundo Cacerato Yuri É 3x3 AB é nossa C4 vindo pro plant A porta ali, ó Não tá estourada Ele vai plantar com tudo Fake Plants Fake Plants Ele vai smocar essa porta Obrigado De nada Tá aí, obrigado Tá em choque, Zayu Porra Fake Plants Fake Plants Mais uma smoke Mais uma smoke E agora vem o Plants Bomba plantada O relógio vira pra gente agora O Zayu vem Olha de um lado Tá de costas Beleza Aqui acabou Aqui acabou Cai o homem É o Yuri O Yuri aí rasga Rasga Yuri Não, calma 2x2 Já fechou a porta Meu Deus Ah, safe Porra Acabou Tamo nos playoffs Porra Porra É isso aí Caralho Porra Vamos, Livia Que beleza Que momento Velho É a maior Liga do planeta É a liga mais difícil Do planeta Ali minha Tamo nos playoffs Eu não tamo Porra Que momento Velho Que momento Velho Que momento Velho Tá feliz Que beleza Que beleza Três jogos Três jogos Três vitórias E a gente tá falando De campeonato Badaras Liminha É, pro league Respeita Mano Na liga Mais difícil Do planeta A fúria A fúria Esmurfa Liminha Ai, velho Que beleza Vou pagar A fúria Porra Tá de brincadeira Liminha Porra Você termina De transmitir hoje Pra mim Acho que já deu Porra Queria começar O final de semana Velho Porra Que beleza Liminha Nossa senhora Velho Quer deixar a mensagem Pros meninos da Vitality Ah, porra Valeu Serviu Pra eles Treinar o inglês deles E até aí Talvez uma Vamos ver Se eles vão passar ainda É, né A nossa torcida Agora vai pra eles Também um pouco Né É, porra Né Vai